Uma produção Sejam muito bem-vindos ao 19º episódio da 2ª temporada do Podcast Domingos. O podcast de desporto motorizado e nomeadamente Fórmula 1. Conosco o Engenheiro João Ginete, Engenheira Beatriz Lopes e Doutor Tiago Sequeira. Olá! O que é que todos os gestores em Portugal são doutores? É o que há. É o que há. É o que tens isso no cartão de crédito. Doutor Tiago Sequeira. Ou é o Sr. Tiago. Também está bom. Dá-me mais 20 anos. Tens bigode, portanto sou o Tiago. Fica-te bem. Mas é este sou o Tiago. Exatamente. Vamos. Vamos. Bem. Hoje para falar sobre o grande prémio do Japão. Regresso a Suzuka ao calendário. Primeira corrida em casa de Yuki. Primeira corrida em Suzuka desde o Covid, não é? Exatamente. Exatamente. E começou com aquele acontecimento hilariante na conferência de imprensa. E eles tentiam, sabes, aquelas coisas protetoras de plexiglas que se punha entre as... Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. E pronto, isso. Nós já mal nos lembramos disso, não é? Porque já... Já que já não há. Mas no Japão o pessoal ainda está super Covid, então eles tinham ainda os ecrãs e o Max... Pôs a cara dele. Pôs a cara dele. Pôs a cara dele contra a frequência. E agora nós rirmos disso, mas tipo... O Max, o Daniel também fez um... Também fez um... Um esquilo, um esquilo. E isto há um ano, dois anos atrás, a gente era toda cancelada. Tudo cancelado, imediatamente, tudo cancelado. Isto éramos nós há um ano. Eu gostei, mas vós, mas claramente ninguém concorda. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo compreender-te. Eu odiai isso. É sim. Mas ainda bem, ainda bem. Mas chegávamos aqui todas as semanas e dizíamos assim... Então, gostaram da corrida e a gente dizia... Sim. Foi bom. Não. Foi mal. Eu gosto sempre de Suzuga pela nostalgia da cena de acordar às 6 da manhã para uma corrida. Ok. Isso é outra coisa. E da pista em 8. Isso também. Também. Agora, para uma corrida de meia hora, não foi nada mal. Meia hora. Já vamos falar disso então, João. Antes deste grande prémio, tivemos então a continuação do primeiro episódio do Cost Cap Gate, assim aqui. Isto é difícil. É muito... Gap Gate. Gap. 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 Mas... Mas mesmo? Há 15 minutos. Há 15 minutos quê o que aconteceu? Aconteceu aquilo que já tínhamos dito. Basicamente... Bom, nós tínhamos dito que achámos que Alison Martin tinha feito umaina... Tinha basicamente gasto 20% de c do CAP por um coisa assim. Mas não foi bem assim, afinal. Para já, o anúncio supostamente teria acontecido na semana passada, antes do grandes prémio do Japão. foi adiado para depois da corrida que levantou logo suspeitas ficou tudo com as antenas no ar a dizer que achavam que o Helmut Mark andava a fazer negócios com a FIA mas no final de contas o que é que aconteceu a Williams parece que entregou a declaração do IRS fora de tempo portanto levou com uma multinha mas isso já foi eles já pagaram isso em junho já em junho quando a malta esquece de entregar a declaração em maio tens até depois, até setembro acho eu, para entregar a declaração do IRS mais ou menos igual sem a multa depois a Aston Martin cometeu um erro de procedimento não sabe muito bem o que isso significa acho que aqui o mais provável é o que eles chamam de erro de procedimento é a Williams a Aston Martin não declarou uma coisa que deveria estar dentro do Postcap e que eles declararam como questão de isenta e não estava mas isso não levou a nenhum overspend tens alguma noção do que é que são estes exemplos que eles têm que não entram para o Postcap? nós temos que há três pessoas sim, tens as pessoas depois tens os pilotos que também não contam tens marketing que também não contam tens uma série de coisas isso está tudo detalhado e eles basicamente devem ter tentado esconder alguma coisa onde não deviam e foram apanhados basicamente e a Red Bull assim, os rumores que eu ouvi falar foi que o Christian Horner falou com a com a equipa com a empresa hoje com os empregados e disse que tinha sido um problema dos recursos humanos e que isso é que levou um minor overspend portanto para mim foi claramente aquela estratégia de esconder salários do pessoal que eles basicamente foram apanhados nisso achas que foi o prémio do Verstappen de ser campeão do mundo e eles eia, não estávamos a contar com isto eu ouvi alguém dizer que tinha sido o pagamento ao Latifi por causa do meu passão que não tinha tão bobo tão bobo o costcap está em quanto? este ano tinha 140 e qualquer coisa 145 milhões, acho eu e a Red Bull supostamente gastou 150 mil dólares a mais portanto estamos a falar de 1% o que é alguma coisa as regras exigem-se para claro para ser cumpridas e agora a questão é o que já tínhamos falado ano para a segunda passada e agora? o que é que é a consequência se lerem as notícias portanto isto o comunicado está no site da Fórmula 1 e o que eles dizem é qualquer coisa do estilo este tipo de breaches têm como penalização são ou multas ou minor supporting penalties o que é que eles vão fazer agora? é retirar o título ao Versapan logo? direto e depois a questão das multas foi que já tínhamos falado da última vez que se vale a pena incorrer numa multa porque se a vantagem de performance é significativa então para que existe uma multa? se vale a pena pagar 150, 150 mil dólares ao LATV para ele partir o carro e lançar um 7T car está tudo a valer não é verdade? estamos em casa para mim tem de ser uma sanção desportiva agora o problema também é nós queremos entrar nesta cena de que o pessoal começa a perder campeonatos e a perder o que é que seja um ano depois do facto porque não faz sentido do campeonato do ano passado quando o campeonato de 2022 já está decidido e tem implicações que nunca mais acabam em termos de marketing inclusive tu não podes fazer isso não podes tirar alguém o título uma coisa é se fosse apanhada em drogas ou algo outra coisa é isto é tão fácil de resolver é tão fácil de resolver é tão fácil de resolver a Red Bull é desqualificada do campeonato de construtores do ano passado está feito tu não estás bem até porque quem é que quer saber disso? os homens não ganharam ficaram em segundo tudo o dinheiro que eles fizeram na verdade isto é a fórmula de 2008 com a McLaren e com a Hamilton calma mas é que os prémios depois já são a 100 já receberam os prémios monetários mas quem é que tinha subido era a Ferrari o ano passado não é? teria sido a Ferrari o quê? o ano passado quem é que subia a segundo lugar? a Ferrari? era a McLaren era a McLaren? era a McLaren a McLaren terminou no terceiro? eu tinha ideia que era não terminou nada ah não não a Ferrari conseguiu acho que a última eu acho que foi a Ferrari pois foi pois foi é verdade é facto é facto Beatriz peço desculpa não podes agora pegar em dinheiro que já foi gasto e devolveu não o dinheiro está gasto está gasto não esquece é só mesmo pronto olha ficam sem o título só está feito há aí muito dinheiro envolvido nisso porque os prémios são enormes aquilo tinham de devolver dinheiro é complicado não é uma multa é um supporting penalty sim mas tinham de devolver dinheiro na mesma portanto mas o dinheiro é chatar aí ficam com o dinheiro fica está tudo bem enfim mas pronto eu acho que é um bocadinho estranho continua a achar que é um bocadinho estranho esta cena de ok temos estas regras temos este procedimento e agora as penalizações para quem não cumpre aí depois logo se vê e depois na altura a gente depois decide nem faz sentido entrar e introduzir uma regra nova sem saber quais são as consequências não a cumprir não é? quer dizer se não temos para que é que inventamos uma regra e para que é que temos todo um cost cap depois não temos não temos é assim ao mesmo tempo eu gosto disso Beatriz porque assim no fundo é assim não sabes o que pode acontecer portanto no limite podes sempre esperar o pior para qualquer falha que tenhas é pá eu não vou fazer isso porque pode acontecer o pior e agora vais criar todos os dados jurisprudência sobre esta matéria e está criada está criada a regra e a penalização jurisprudência sim senhora linda palavra muito bem vamos arrancar então para o grande prémio este grande prémio que se antecipava que poderia dar o título a Versapa mas acabou por não dar ou deu ou não deu acabou por dar foi uma confusão dos diabos basicamente acho que as únicas pessoas que perceberam o que estava a acontecer foram os senhores que se veram as regras sobre pós-sepado 2021 e mesmo eles admitiram que tinham metido os pés pelas mãos porque basicamente a maneira que umas regras foram escritas portanto nós já vamos falar sobre isso mas a corrida não chegou ao número de voltas especificado aliás não chegou aos 75% ficou por 51% acho eu e portanto segundo as regras antigas isto significava que o pessoal recebia metade dos pontos basicamente um bocadinho mais de metade pelas regras novas ou não sei sinceramente não sei se pelas regras antigas já era assim mas sem dúvida pelas regras novas há uma cláusula que diz que este sistema de percentagens só se aplica quando a corrida é interrompida e não pode ser recomeçada o que não foi o caso não foi o que aconteceu pois não pois não a corrida foi interrompida foi recomeçada só que quando foi recomeçada só voltava meia hora e portanto a corrida acabou com a madeira xadrez por final do tempo reclamentado e portanto uma corrida de meia hora valeu os pontos todos o que não é suposto acontecer eu acho que faz sentido que se este sistema de percentagens existe é para que uma corrida em que se faça metade das voltas receba metade dos pontos e acho que isso é justo mas aqui não tem a ver com o número de voltas não é? teve a ver com o tempo não, teve depois fecha a conta do número de voltas ah depois fez ok fecha a conta do número de voltas fez na meia hora e será 50% se tu fizeres 50% da corrida em termos de número de voltas recebes 50% dos pontos se encuentasse 35 recebes 3 quartos e depois 75 para a frente recebes os pontos todos então e quantas aquilo acabou por fazer? fizemos 51% basicamente mais de 50% mas menos de 75 portanto em teoria seria 3 quartos dos pontos seria 19 pontos para o vencedor mas porque isto só se aplica quando a corrida é suspensa e não pode ser recomeçada ah certo o Max recebeu 25 pontos e foi campeão portanto acho que isto vai ser corrigido para onde que vem como é óbvio porque ficou tudo muito confuso e quer dizer na prática na prática não teria tido grande efeito claro obviamente neste caso não é obviamente que não é claro mas o 2023 teve só o efeito de esta corrida se o ano passado se havia forma perfeita para acabar o campeonato era aquela só podia acabar daquela maneira este ano para esta temporada o campeonato só podia acabar desta maneira com um boceio gigante epá já está é isto mas ele achava que isto era ia-se dar luta e aí acabou imagina e tivemos um bocado de luta e não tivemos mais luta não foi por foi só por incompetência não é? da Ferrari e da Mercedes portanto imagina não sei se podes culpar todo o regulamento na falta de empurriagem eu posso culpar tudo de atriz tu podes efetivamente agora se é razoável mas para lá alguém tu diz que isto não acontecesse ontem tinha acontecido daqui a 15 dias claro exatamente é precisamente isso que eu estou a dizer não tem nada a ver com as regras imagina acho bem que se revejam e que se previnam situações de futuro em que haja uma competitividade maior agora efetivamente este ano a falta de entusiasmo do campeonato não tem a ver com estas decisões de secretaria não é? o que tu disseste tens toda a razão este campeonato devia ter sido incrível pois vira porque precisamente a Ferrari tinha carro para ser campeã e pilotos piloto piloto e piloto para ser campeã mas tinha mas tinha porque lá que tinha agora eu se calhar eu não diria que tinham condições eu não diria que tinham condições finidas para serem campeões do mundo nem em pilotos nem em construtores porque acho que efetivamente não estão mas para levar esta decisão até ao exatamente pronto acho que não estão no nível de maturidade não estavam no nível não estão este ano no nível de maturidade suficiente para conseguir acompanhar a performance porque não estão mostrando performance não é? também há aqui uma data de outras coisas que a maturidade de equipa é saber ter uma estratégia otimizada uma máquina bem oleada etc que eu acho que não estavam no nível agora efetivamente também não estava à espera que fosse tão mal sim mas eu até compreendo porque a Ferrari é uma equipa jovem com pouca tradição na Fórmula 1 compreendo-se que essas coisas exatamente compreendo-se que isto aconteça efetivamente não mas aliás a minha opinião sobre isto é que mesmo que a Ferrari tivesse feito uma época mediana onde o Cruva em termos de operações em termos de extrair o potencial que o carro tinha acho que a Red Bull tinha ganho na mesma porque acho que a Red Bull quase não no carro do Max quase não cometeu erros foi o primeiro do Mónaco primeiras três corridas ou quatro corridas e que tinha pura ah mesmo aí não sei se houve problemas de fiabilidade ok sim é verdade mas eu estou a falar em termos de operação em termos de estratégia etc só me lembra de Mónaco em que meteram a mas depois as peras ganham sim eu estou a falar do carro do Max do carro do Versace e depois de Singapura na qualificação em que meteram a botar o suficiente mas fora isso não me lembro de problemas assim substanciais mas concordas que a Ferrari tinha toda a luta não é? pois claro obviamente ele basicamente ele só precisava ter feito um caminato competente para ele chegar pelo menos à última corrida às últimas corrida agora temos a América e a Red Bull que fez uma época e ao Max claro mas ao João irrepreensível sim 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 mas também ajuda o facto de provavelmente não terem gasto 50% a mais do que o Oscar sem dúvida temos aqui um edge relativamente desta temporada mas a prova de que a temporada da Ferrari é tão má é que o Pérez vai terminar à frente do Leclerc sim sim pode ser que agora sem pressão eles começam o Leclerc vai terminar à frente do Sainz isso é não isso é inexplicável apoio olha que o Russell também está a ter como é que o segundo melhor carro ou o melhor carro em determinados momentos do campeonato e o segundo melhor piloto eu não compreendo o Russell também está a ter um bocadinho mal de down portanto não sei se ele vai ficar se ele vai conseguir apanhar o Sainz bem vamos então falar um bocadinho da corrida já agora também só para dizer que no último grande prémio houve peço desculpa no último episódio houve promessas tanto da minha parte como da parte do João relativamente eu não prometo nada que eu já não tenho dinheiro relativamente à possibilidade ou seja no caso de Verstappen tornar-se campeão bicampeão ou campeão pela primeira vez ou nem é campeão nenhuma vez este homem tem dois campeonatos muito estranhos não sabe não sabe é uma coisa mesmo macaca é certo mas no fundo era se Verstappen se tornasse já campeão o João ia fazer o episódio sobre o grande primeiro Brasil inteirinho com a voz e sotaque de frota Alexandre de frota vou vou ter de treinar vou ter de passar essas três semanas a treinar o meu sotaque e eu ia meter 20 euros do meu bolso a promover esse episódio no mercado brasileiro especificamente esse episódio o problema é que o meu sotaque brasileiro tem quando engata 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 mas às vezes tem umas falhas muito graves mas isso é que é engata com cachaça tem que ser regado antes ah isso ajuda novamente então pá vamos trabalhar nisso bem vamos lá então vamos lá então falar aqui do grande prémio do Japão deixa-me só só neste tópico se isto vai acontecer nós temos de gravar isto presencial para vocês verem as caras que eu faço é muito muito prazer este sotaque está bem combinado fica sem humor está feita agendado muito bem treinos foram cedo bastante cedo já não me lembrava disto gostou muito doeu estava a dormir nem pensar ninguém viu o painão é uma desculpa vou ser-me sincera eu vou assumir já claro zero claro entretanto eu fui lendo as notícias também durante o dia coisas engraçadas que aconteceram Gasly na Alpine está fechado pronto sim senhora surpresa nenhuma nenhuma mas o Ocon fez um post muito engraçado dele e do Gasly quando eram quando eram meninos nos cartes ainda e eram amigos e eram queridos e achas de voltar a ser assim não sei por acaso estou curiosa para conhecer esta dinâmica porque eu acho que o Estevano Ocon e o Pedro Gazioso vão ser novos amigos outra vez o que é que tu lhe chamaste calma um segundo é o Pedro Gazioso não é não é o Gazioso João é não é ele em Espanha é o Gazioso Pedro Gazioso enfim em contrapartida Gasly na Alpine temos de verre na Alfa Tauri também um pouco surpreendente essa jovem estrela em ascensão de 27 anos ele já tem 27 anos é o facto já é pequeno estou a falar sério estou a falar sério estou a falar sério estou a falar sério e continua com 1 metro e meio eu estava convencidíssima que ele tinha tipo 20 ou 21 sim sim ele é o piloto que tem um milagre que faz o milagre de parecer os outros pilotos serem altos tipo quando quando vês os outros pilotos ao lado deles ele é baixo tu achas é pá este gajo afirá-lo até o Tsunoda é mais pequeno que ele não é pá não sei mas a questão é que o Tsunoda é japonês portanto tu já ajustas ora bem ele sendo holandês exatamente estás à espera que o homem tenha tido 2 metros e 20 não ele é mais alto que o Yuki quase 10 centímetros é assim o Yuki tem 1,59 10 centímetros e o Deverisse tem 1,67 o Deverisse tem 1,67 sim senhora o Tsunoda tem 1,57 não tem 1,59 o Deverisse não desculpa já estive ao lado dele já estive ao lado dele ele foi com tacões para o BI tem 1,67 com sapatos elevados para o BI de certeza é falso é falso é 1,67 que ele tem falso falso mas pronto eu não compreendo este fascínio pelo Deverisse agora de repente sinceramente aliás já falámos já falámos sobre isto antes acho que foi mais uma manobra da Red Bull para para se safarem neste casamento por correspondência conveniência com o Gasly o Gasly está claramente farto estar ali todos os fins de semana estão às berras no rádio e está tudo é tudo mau é tudo inaceitável tudo não sei dizer o que mais e isto foi injeção e cancelaram a meter embora e eles de facto não têm ninguém para pôr lá porque o VIP se meteram na rua o Lawson não fez uma época para ir além os outros pilotos junios acho que foram para o olho da rua portanto eles estão assim um bocadinho presos e não sabem o que é que é que vão meter ali mas é esquisito não é como a equipa que costuma apostar tanto em talento mais jovem esteja com eu estava convencida que o Deverisse era mais novo ó Beatriz uma coisa é apostar a outra coisa é ganhar pois eles apostam eles têm apostado em muita gente agora dessa muita gente ninguém a Alphatória está a replicar a estratégia da casa mãe em que tens um piloto mais jovem e um piloto veterano ao lado portanto tens o Tsunoda ao jovem e o veterano de Verri sim como é que o veterano o veterano tem cerca de uma corrida não está fácil não vai estar fácil não sei se calhar o rapaz vai chegar e vai andar bem e vai ficar tudo bem e a verdade é que aquele talento tem para isso agora o problema é mais a parte da consistência e a parte psicológica que ele não tem mostrado um bocadinho como o Albon também não é? eu sempre achei que era esse o problema do Albon sempre achei que era esse mas por exemplo lá está eu não eu ia ficar muito surpreendido se o De Vries fizesse melhor trabalho do que o Albon no Alfatório tu gostas do Albon não é? muito surpreendido eu não acho que ele seja nenhum fora de série agora acho que é piloto de Fórmula 1 enquanto que o De Vries não sei se vais pôr o De Vries repara a grelha da Fórmula 1 vais pôr o De Vries que acabou em 7 e 8 este ano porque é ele tens lá o Van Dorn tens lá o Verne tens lá o António tens lá sim porque ele e não os outros que têm o classificado muito melhor sim achas que eles estão a desenhar um carro para pessoas pequenas? se calhar é por aí se calhar o chassi é pequeno demais e eles achavam que o gás vão ter de levar a lastra aquele carro para o ano é isso ajuda ajuda sempre bem com isto tudo ficamos com dois lugares ainda por ocupar um na AS e outro na Williams o Daniel Ricard já veio dizer que vai de férias sabáticas e não vem para o ano Beatriz estás triste? é nem tanto nem por isso imagina vocês estão eu não eu não comente mais nada eu ficava por aqui sobre este tema acho mesmo que não com esta com esta análise cáustica da Beatriz Lopes João tu com certeza não concordarás não é verdade? eu e toda a gente só tu é que achas que não acho que toda a gente está com o que eu já falei está triste por sim por lá está por deveria ter um lugar na grelha em 2023 e o Ricardo não uma coisa uma coisa tu estás triste uma coisa tu sentiste falta da pessoa enquanto personagem no palco não Beatriz é da pessoa o Ricardo ganhou oito corridas com um carro que não merecia ganhar grande coisa estamos a falar de quem? e ultimamente? e ultimamente? é ok teve duas épocas mais na McLaren mas e fora e antes disso? imagina o Vettel também teve duas na Renault o quê? na Renault deu uma tareia no Hülkenberg que tinha acabado de dar uma tareia no teu menino Karl Steins e no ano seguinte meter o Hülkenberg fora pus era o Ocon pus era o Ocon e ele deu uma tareia no Ocon estás super emotivo eu já te disse uma coisa eu estou a dizer eu também fico eu também fico eu também fico emocionada com o facto porque é um piloto que eu gosto imenso de ouvir falar e que acho que tem imensa graça agora efetivamente em termos de performance nos últimos anos não mas desculpa lá Beatriz qual é o teu ponto quando falaste falaste na Renault o que é que tens a dizer sobre o Ricard na Renault? para além de uma ou duas corridas em que ele esteve realmente interessante e competitivo não foi nada de especial não isso é porque o Car não é nada de especial ninguém diz que não mas imagina há tanta desculpa tu dizes que o Sainz é bom piloto é tão bom piloto é tão bom piloto como o como o não sei quem como o Leclerc disse que o Hulkenberg é bom piloto disse que o Ocon é bom piloto o que? tu não disseste que o Carlos Sainz é bom piloto? tão bom piloto não tão bom piloto como o Leclerc não disse que ele ficou com mais pontos disse um facto pode ser confirmado podem ir a ouvir qualquer um dos episódios da época passada o que eu disse foi que ele tinha ficado com mais pontos do Clube Clare que é verdade acabou a época ano passado com mais pontos do Clube Clare que é mentira é mentira ou é verdade Brandão? é verdade no fundo o que eu ia estar a dizer é para provar que o Carlos Sainz é um grande piloto ele o facto de ele ter ficado à frente de um piloto que é melhor do que ele significa que ele é um grande piloto mas não é melhor do que o melhor piloto ok anyway é isto o argumento faz sentido o Ricardo teve duas épocas fraquíssimas pela McLaren sem dúvida mas tens muito pilotos nesta grelha que tiveram épocas fracas com diversas equipas e voltaram a fazer coisas por exemplo o Lewis Hamilton teve duas, três épocas fraquíssimas com a McLaren mas tu não estás a pior e depois ganhou sete campeonatos do mundo mas a pergunta não foi há mais pilotos na grelha que tu achas que devem estar lá ou não a pergunta é vais sentir falta dele para o ano não, não vou imagina não é uma pessoa que eu andasse a seguir durante a corrida para ver onde é que está o que é que está a fazer efetivamente não foi percebes e isto é completamente diferente tu me diz assim há lá mais quatro ou cinco tipos que também não estão lá a fazer nada ok, eu concordo concordo contigo agora, efetivamente o Ricardo para além das conferências de imprensa e do novo social media da McLaren que está top notch está muito bem feito efetivamente nas corridas não é uma pessoa que tu me anda à procura memória curta pronto acho que o Ricardo vai passar por aquela fase o cambar que é vai embora a malta que é toda ah, nostalgia acho que tem grande possibilidade acho que tem grande possibilidade de voltar efetivamente e revi uns postos no Instagram por acaso tiveram graça que foi não sei se vocês se lembram na altura no Drive to Survive o Cyril disse que ele se ia arrepender de sair da Renault verdade bem relembrado Beatriz ele disse que tinha a certeza tinha a certeza que ele ia arrepender desta decisão e agora em retrospectiva não vos sei dizer quem é que está numa trajetória melhor se é Alpine se é se é o Cyril ou o Ricardo coitados tem um nome bem a Alpine a Alpine o problema é ninguém que é guiar para ele não é? mas tu achas mas tu achas que temos desenvolvimento ou seja no fundo estamos aqui a fazer um bocadinho de perspectivas para o próximo ano quem é que vocês acham para o próximo ano está mais bem encaminhado para subir na vida porque neste momento não vos sei dizer se é a McLaren se é Alpine de acordo com o João é a Williams está bem mas o que estamos aqui a comparar é a decisão que ele sumiu repara para subir na vida para a Williams é não acabar em último subir na vida para a Alpine é ganhar a Mercedes claro exatamente portanto a minha opinião sobre a Williams está bem posicionada melhor posicionada em que a Alpine para subir na vida mantenho-a não está bem é fácil subir de zero de zero para cima é sempre subir exatamente como é óbvio imagina isso foi super dramático também calma eu espero com muita força que o Ricardo volte para a Fórmula 1 claro que não vai voltar achas que não vai voltar porquê? não porque não mas o Ray Conan voltou por exemplo foi para os rallies o Alonso voltou o Ray Conan foi-se embora quando tinha 26 anos ou 27 anos ou o que que era o Ricardo tem que é 31 32 é da minha idade está mesmo velho então e acabado está mesmo não eu duvido muito o Ricardo espero que volte mas devido muito mas eu acho mesmo que imagina a quantidade de pilotos tão jovens sem contar com o Dovris que eu achava estava-me convencida que era mais bebê achava-me que ele era muito mais bebê sem contar com o Dovris há tantos pilotos jovens que eu não acho nada idiota olha João arranja o contacto do Ricardo faz-lhe um pitch para vir andar de cartas connosco a Palmela para o Anjo não é nótimo não eu acho que ele devia eu acho que ele devia entreter-se em e guiar outras coisas porque ele tem por exemplo gosta de NASCAR gosta de ele IndyCar eu acho que ele ia gostar de dizer isso não eu acho que ele ia gostar e acho que não devia ficar parado mas ele está mas claro não dá até mais um carro no IndyCar eles ofereceram eles ofereceram acho que foi na Fórmula E em IndyCar ele disse que não no IndyCar não sei porque eles já contrataram 27 pilotos mas na Fórmula E ofereceram isso eu vi pá não sei vamos ver devido muito devido muito que ele volte então vá treino já falámos não aconteceu nada ninguém viu qualificação o que aconteceu na qualificação João? pouca coisa olha os Alpha Tauri tiveram problemas nos traões suponho que ia aquecer outra vez como deve ser tivemos os dois pilotos aos beres no rádio e ia bloquear rodas na última chica por acaso o Tsunoda é particularmente insuportável mas olha que o o Gasly borrou ainda mais que o Tsunoda mas o Gasly lá está é aquilo que estávamos a falar ele está só tipo está farto daquilo o Tsunoda naturalmente é irritante eu não acho irritante eu acho eu acho que ele parece que está sempre abrindo um ataque de nervos é mais por aí ok e para além disso o que vai acontecer mais? a Mercedes esqueceu que estava em 2022 e tentou passar sair daqui a um em médios não correu bem não correu bem tiveram eu acho que eles queriam poupar um set de pneus para mais tarde na qualificação e pá mas a questão é que eles esqueceram que eles não têm carro não têm essa vantagem que têm nos últimos anos então acabaram pronto fora do top 15 e tiveram de gastar o set que que não queriam gastar e pronto e acabaram também por gastar um set de médias mas já agora também não foram precisos para nada não a verdade é essa a verdade é essa mas faltaram pneus na corrida muito bem o Schumacher que não tem lugar para onde que vem não é? pelos vistos lembrou-se que sabe guiar e passou passou a Q2 enquanto que o Magnus santificou o Stroll miserável só à frente do Latifi Latifi calma 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 Latifi esse que durante o treino sexta-feira por favor vocês viram este momento ah sim 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 calma não falámos isto desculpa é verdade Latifi despistou-se sozinho e disse que é culpa era do carro calma não se não calma ele não se despistou ele engana-se na curva ele entrou imagina foi o carro foi o carro como assim só o Latifi para dizer uma coisa destas o carro fez-me vir à esquerda quando era para a direita exato Latifi esse continua a dar cartas e deu mas já lá vamos ai meu Deus mas já o Vettel portanto colega do Stroll ficou na Q3 por 3 milésimos à frente do Ricardo que mais uma vez mostrou que há ali qualquer coisa que não está a correr bem porque ele até a última chicane estava fácil na Q3 e depois meteu água na última chicane e perdeu as décimas e acabou qualquer forma só ficou com o lugar atrás do Norris no final de contas sim mas aliás eu vi a data a comparar entre o Daniel e o Ricciardi e o Daniel e o Norris em todas as entradas para todas as curvas há ali qualquer coisa que não está a correr bem e é muito estranho Com o carro e isto? Não, não com ele com a confiança que ele tem no carro porque o Norris ganha nas entradas todas e ele depois consegue recuperar nas saídas em algumas curvas e não perde no final mas é impressionante é muito raro tu veres no mesmo carro diferenças assim tão grandes tipo tu comparas o Sainz com o Leclerc e pronto vês claramente onde é que o Sainz perde uma ou duas curvas em que falta ali velocidade mínima mas em termos de tipo dos trends gerais não há uma diferença assim tão grande na condução enquanto nestes dois é gritante entre um e o outro parece que estão a conduzir carros diferentes percebes? Portanto é sintoma de que claramente há ali alguma coisa que não está bem no Ricardo não é no carro porque o Norris conduz o carro bem está bem mas a combinação pode não ser pode não ser exatamente continua sem ser a mais feliz é isso o Sainz fez a sua progressão habitual à frente do Leclerc durante a qualificação toda até a última volta e depois no fim disse que está farto de ficar sempre interessado na qualificação eu tenho uma sugestão guia mais rápido vamos aceitar o comitê aceitou e o Verstappen acaba por fazer a Paul na primeira volta da Q3 o Leclerc está a uns décimos e depois melhora na segunda volta e fica só a um centésimo de segundo e o Verstappen acaba por não melhorar na segunda volta foi a diferença mais pequena de todo o campeonato entre o primeiro e o segundo é sério ok de acordo com uma unidade de medida que foi criada e oficializada este fim de semana pelas redes sociais da Fórmula 1 foram apenas 0.47 yuki de sonodas de diferença entre os carros coitado 1m59 1m59 é mais baixo do que eu como é que é possível tão bom ficou tão bom muito bem corrida com chuva muita chuva agora estamos a ver agora que é chuva até ao final já assim eu pude ter chuva isso ter chuva sempre com chuva não sei duvido não é? não às vezes chove mas é tipo é uma surpresa mas aquilo não é longe da costa não é? aquilo ainda dá para um furacão foi estamos na época deles mas acho que é passar Miami dava mas aliás que é longe sim 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 Brasil dá sempre chuva não é? Brasil vai dar Abu Dhabi menos menos mas sabes já ouvi histórias de chover a cantar no Bahrein e chover chove a sério não é? eu devo dizer em 2018 João eu em 2018 quando fui a Abu Dhabi no dia a seguir ao grande prémio choveu mas choveu valentemente foi uma tomba de água brutal só que como lá não chove eles não têm aquilo como é que se chama sarjetas então só lagos mas pronto também lá só conduzem lagos lamacentes também portanto estava tudo fixe mas por acaso é uma coisa engraçada pronto mas sim houve muita aguinha mas arrancaram feitos corajosos eu pensei que vai ser a antiga o que é a antiga? é ir pessoas para casa? não não tipo perezo de chuva sabes? aqueles perezo de chuva ah aqueles azuis eu pensava aquilo era só para 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 aqueles rastros funos que retiram água eles estão a ficar cada vez mais conservadores com as condições em que se podem começar as corridas o diretor de corrida este fim de semana foi o foi o Eduardo não foi? foi sim foi o Eduardo Freitas ok então nós em em 2021 onde o o Eduardo Freitas é diretor de corrida como toda a gente sabe estava a chover a canter nesta corrida estava era claramente full wet tipo sem dúvida mas nós nós e metade da grelha mandou os pilotos com intermédios porque nós já sabíamos que o Eduardo não começa a corrida quando não é intermédio em pilhões de chuva sim portanto nós e metade quase toda a gente aliás mais de metade da grelha foi de intermédios os pilotos lá conseguiram mais ou menos agarrar o carro atrás do safety car mas a verdade é que quando a corrida começou para já ganhámos ganhámos vantagem enorme ao início e depois os outros carros tiveram de parar porque os pilhões de chuva estavam a sobreaquecer porque já estava a pista da secar e perderam não só vários segundos ao início mas depois mais de 40 segundos de uma paragem extra portanto tu não podes nem fazia sentido fazer outra coisa é o que é o que acontece quando quando geram corrida desta maneira portanto tenta-se narrar uma solução para das duas uma ou não se dá pneus intermédios que foi o que o E.C. levou por fazer e só tens um spec de pneus de chuva que seria alguns entre os intermédios e os de chuva se calhar um bocadinho ou então arranjar a maneira de podermos correr à chuva melhorar a visibilidade era bom não era não sei se tens noção eu uma parte enfim já agora só para explicar que a corrida de facto arrancou normalmente em alguns pilotos com pneus de chuva acho que houve dois pilotos que estavam com pneus de chuva eu tenho a ideia que houve dois pilotos que arrancaram de pneus de chuva acho eu já não sei quem é que foram eu já te digo mas a corrida pronto aquilo basicamente foram uma volta ou duas voltas e depois entrou-se a veticar Beatriz já te vou dar tempo para falar sobre isto e depois veio a bandeira vermelha também já vamos falar sobre isto mas só para dizer que o Mário e o Isola da Pirelli foram falar com ela estava-se ali a perder tinha que se ocupar o tempo e fosse falar com o tipo da Pirelli o Mário e o Isola provavelmente estava no Instagram a ver e basicamente eu fiquei pardo da vida então a razão para não se começar a corrida com a pneu de chuva era porque os pneus de chuva levantam muito spray e não se vê nada depois sim escoavam água a mais então ah é é então eles trabalham tão bem olha que belíssimo que é para pneus de chuva é estranho não é é estranho um pneu de chuva retira a água ah espera isso é um problema depois não se vê então não se pode usar pá esses gachos são uns idiotas pá em todo o mundo eu não sei em todo o mundo se corre à chuva e vê-se mal é verdade que as margens na Fórmula 1 são mais pequenas porque estás mais rápida mas tipo andas mais devagar só F2, F3, F4 para ir para fora andas sempre e vê-se mal pois e os pilotos têm de fazer linhas diferentes para conseguirem ver faz ver o Brasil isso faz parte da emoção claro o Brasil 2016 não se vê nada e eles correram a corrida toda pá acho-me aprovou isso está cada vez mais chato até acho que foi o Daniel Ricardo por acaso que fez um comentário sobre tenho ideia que foi ele que fez um comentário agora sobre pá daqui a bocado não vale a pena fazer corridas não é tipo nas caras é tipo nas caras não há corridas à chuva pá não há corridas à chuva pá acho-me aprovou isso e acho que se fica correr à chuva e obviamente que há riscos mas os riscos existem existem sempre e se os pilotos não caem a corrida podem-se levantar e ir embora como fez o Niquilado e podem só andar mais devagar não é? pois exato podem só correr mais devagar e temos corrida não é mesmo bem então vá Beatriz arranque do grande prémio Leclerc parte de segundo Verstappen primeiro o Leclerc parecia que ultrapassava Verstappen parecia que ultrapassar depois foi ultrapassado novamente aquela curva 2 foi incrível como é que o Verstappen naquelas condições mantém o carro por fora e não perde posição é incrível citando James Hunt Big Balls incrível juro-te eu estava eu vi aquilo depois porque eu não vi a corrida em direto eu estava a ver aquilo e eu assim não acredito que ele vai só e foi assumiu e foi estava com medo e eu sabia que ele não se tinha espetado porque eu não vi nada eu não vi nenhuma notificação mas eu fui a pensar por mim este cara já vai sair já o James Hunt estava a comentar para a Sky e no feed internacional da F1 TV e disse que aquilo era o que se chama normalmente as linhas de karting ao chuvo as linhas de karting à chuva ou seja normalmente quando está seco faz a distância mínima não é? mais ou menos e as trajetórias que te permitem ir mais rápido só que isso fica cheio de borracha e a borracha à chuva borracha com borracha com água no meio normalmente não dá muita aderência então estar por fora da curva normalmente dá-te mais dá-te mais aderência nas chuvas do que está por dentro portanto neste caso eu sei que nós dizemos é muito difícil dizer que ele trouvamos o por fora etc etc neste caso por fora de facto havia mais havia mais grito por dentro e o Sainz perdeu um bocado por causa disso mas a verdade é que 3 ou 4 curvas depois o local estava a 2 segundos o Max nestas condições é simplesmente imbatível interessante ok mas era só a coisa certa a fazer porque o Russell também fez umas duas ultrapassadas assim curiosamente também por fora sim 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 e aliás quem teve a melhor largada de toda a gente foi o Lance Stroll verdade que fez uma largada absolutamente ridícula aquele mistério que conduz melhor às chuvas aquele onboarding da largada dele aquilo parecia é ressuscitador parecia aquelas largadas sei lá que eu fazia no GP no GP3 estás a ver ias ali por fora e era do género olha se eu toco em alguém o carro levanta a voo porque é aquela rodinha só ali de lado e o carro vai levantar super arriscado bastava um carro abrir um bocadinho e ele já ia porque ele tinha uma vantagem ele estava aí tão mais rápido que os carros à volta dele a certa altura que foi super arriscado foi incrível foi de facto incrível quem também teve incrível foi o Carlos Sainz Beatriz o que aconteceu ao Carlos Sainz? eu não sei o que é que há aqui para falar imagina era expectável que houvesse um safety car no Japão como é normal e portanto o Carlos Sainz fez o favor o obsequio de inaugurar o safety car de aceder esta expectativa eu podia ter perdido o carro numa curva em vez de ser numa reta estava difícil de conduzir a visibilidade era reduzida a aderência fez aqua planning se não fosse difícil estava a ler o Beatriz mas não era pronto está bem ok mas imagina acho que não foi o único piloto obviamente saiu de pista e acabou logo a corrida para ele mas acho que não foi o único piloto a debater-se um bocadinho com as condições não estava fácil conduzir conduzir no Japão não sabia que vocês estão a rir porque obviamente eu tenho razão e pronto e mais um dia que sobre esta não foi o único piloto a debater-se enfim claro que não já falamos sobre isto o Ju também teve um peão no meio da pista é verdade não foi o único simplesmente foi o único que saiu foi o único que ficou com um bocadinho do carro espalhado pela pista pronto é assim entra safety car o Gasly que começou na linha desculpa desculpa começou das boxes estava a tentar recuperar tempo para chegar-se à frente de toda a gente e achou que a bandeira vermelha não era para ele porque neste momento está safety car e imediato também de seguir a declarada a bandeira vermelha de todos os carros não calma ele já tinha trocado porque ele apanhou um painel publicitário que tinha sido arrancado por outro carro ah eu pensava que isso tinha sido não portanto nesta sequência foi depois quando ele foi mudar pneus ou mudar a asa o que é que foi exatamente ele depois parou mudou a asa e portanto estava uns 30 40 segundos atrás do pack do safety car saiu das boxes e aliás eu estou ouvindo do time radio tudo o que eles estavam a pensar era nós estamos a cagar completamente para se há Marshall se há caminhões se há o que é que seja nós queremos apanhar os carros que estão lá à frente e portanto ele estava a andar rápido ele não estava a andar devagarinho ele estava a andar rápido e depois de facto acho que foi à saída da Spoon tenho a ideia onde estava o carro do Carlos Sainz estava um caminhão no meio da pista e isto obviamente relembrou toda a gente do que aconteceu em 2014 em que o Julio Bianchi saiu de pista acabou por ir buscar contra um caminhão que estava a recolher o carro de outro piloto que também tinha saído de pista na mesma zona e acabou por falecer um ano depois das das lesões ele morreu em 2015 o acidente foi em 2014 acho que não sei morou assim tanto tempo foi ele tinha 2015 na minha data fui confirmar não sabia achava que tinha sido mais imediato e há aqui duas questões sem dúvida que nestas condições não façam desitar um trotador no meio da pista especialmente está bem ok calma especialmente se chamaste de maneira vermelha e temos tempo para rir o carro que todos os carros entrassem nas boxes sem dúvida e isto vai ter de ser revisto e esta decisão não pode voltar a acontecer agora os pilotos estão todos a dizer a federação a federação a federação a federação mas a verdade é que o Gasly estava a andar a 200 horas com a bandeira vermelha não é para mais com a bandeira vermelha ele também não tinha que perder tempo ele podia ir simplesmente com calma desculpa lá Beatriz não não há desculpa eu não estou aqui eu não estou aqui a desculpar imagina eu não estou aqui a desculpar o Gasly ok está errado agora como é que ainda se admite especialmente e como tu lembraste muito bem do acidente do Julio Bianchi como é que ainda se admite que estas coisas aconteçam pá por favor mas a Beatriz repara são dois problemas distintos somos tão conservadores somos tão conservadores com a segurança agora não podemos começar corridas portais de ver não podemos começar corridas mas ouve há dois problemas isto são dois problemas distintos os problemas de caminhões põem em perigo os pilotos ok caminhões de meio da pista isso tudo põem em perigo os pilotos e é inaceitável e não pode acontecer pilotos a andar a 200 horas com bandeira vermelha com safety car com double wave yellows põem em perigo os marshals que estão ali sem ser pagos certo a trabalhar que percebes tipo ou mesmo não sei se o que me faz a impressão são voluntários em quase todas as disciplinas não mas repara nós estamos os pilotos estão a fazer um um estaralhaço enorme sobre o caminhão o que sem dúvida faz sentido agora ninguém nem da própria atitude também dele não é o comportamento opa mas que palhaçada é esta então a visibilidade é má e estamos a andar a 200 horas para apanhar o safety car opa mas também me faz um bocado a impressão como é que a equipa não lhe diz nada não a equipa também estava a contribuir para isso estava a lhe dizer para ir o carro o outro carro está no curva 15 o outro carro está aqui não estava ok pronto mas é isso que eu estou a dizer mas mais do que o piloto também a equipa são todos a equipa e o piloto tiveram mal repara não houve pura e simplesmente em safety car bandeira vermelha as regras dizem be prepared to stop at any times e o caso vem-se queixar de que nestas condições é muito é impossível guiar o carro então para porque a única maneira em que é suposto se estás aqui ao carro é be prepared to stop safely at any time e ele claramente não é esse o caso mais ou menos porque ele estava a dar antes da hora para começar e depois ele vem dizer ah mesmo que eu tivesse a andar assim não era safe desculpa lá mas isso não faz sentido nenhum para mim portanto a questão é que não devemos esquecer é que o Julio Bianchi morreu por duas razões porque estava um caminhão a recolher outro carro o que vai acontecer sempre os caminhões têm de entrar na pista e têm de correr-lhe a carros portanto se isto não pode acontecer desde parar a corrida sim o carro não pode lá ficar o carro não pode lá ficar no meio e se calhar era o que se devia fazer pronto sem dúvida mas os caminhões os caminhões os caminhões existem para ir buscar os carros em todo o lado e vai haver caminhão na pista sempre sim vai acontecer sim agora a comunicação deixar de não andar assim ninguém dizer nada à corrida porque ele não está a andar a 200 imagina há pessoas a olhar para o que os pilotos estão a fazer era all time para mim não faz sentido que deixem andar a essa velocidade que conseguem comunicar com a equipa dele não é? e que conseguem dizer atenção que pode acontecer repá a Federação não está a olhar para cada cabo a ver que a velocidade não tem gente suficiente para andar a fazer isso João tu não precisavas não é? porque conseguias ver está discutido avancemos está feito o tema o gás é uma besta ora bem depois o que acontece bandeira vermelha e vocês lembram-se que acordámos todos às 6 da manhã para ver uma corrida não é? eu não acho que não é que temos alguma coisa duas horinhas ali mesmo ó nuvem bom a marinar a ver pá eu vi bem repetições vi os onboards de toda a gente foi tudo espetacular e animadores mecânicos se tornaram-se animadores de bancadas foi muito giro mas 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 foi uma chatice não teve piada nenhuma entretanto a corrida recomeça que foi onde falta apenas meia hora para quando já temos meia hora de corrida basicamente basicamente é isto a corrida recomeça todos os pilotos são obrigados a começar com pneus de chuva quando já não era para pneus de chuva e há aqui que temos dois génios dois verdadeiros campeões que são os primeiros a parar Vettel que é de facto um campeão quatro vezes e Go Tiffy que não precisa de títulos para provar a sua mestria é a diferença é aquilo que os ingleses não têm com o verbo é a questão de ter e ser lá o Tiffy não é uma questão de estado é uma questão de faz parte dele ser campeão e foram os dois então às boxes isto torna-se em particular para o Go Tiffy essencial para ter os primeiros pontos da sua temporada João o Go Tiffy é um especialista em pandemónio foi para mim é o BAT dos sistemas modernos eu estou eu estou surpreendido por ninguém ter levado isto ainda mais longe por ninguém ter eu acho que foi uma questão de uma questão de do pessoal ainda ir ver o que é que se passava esperar o feedback dos piloto mas a verdade é que se calhar para a corrida que vem vai haver pessoal a parar a seguir o safety car quando o safety car entra o pessoal entra logo nas boxes e mete intermédios porque a pista estava pronta para isso o Verstappen perguntou isso repara a pista estava pronta para isso não tinhas ninguém à frente portanto tinhas campo aberto para fazer as voltas que quiseres sem se parar e garante que o gajo que fizesse isso saia em primeiro e depois daí para a frente toda a gente viu que o ultrapassado era difícil portanto não sei se não sei se não podia não me digam um Latifi mas assim um Hamilton não um Russell se tivessem arriscado se tivessem arriscado arriscado logo à partida se não se não se tinham safado bastante bem mas sim claramente o Latifi e o Vettel foram os primeiros a parar foram os também os que ganharam mais posições desde a volta portanto a volta 2 o Vettel foi de 18º a 6º e o Latifi foi de 17º a 9º no final da corrida fantástico portanto foi claramente claramente uma jogada estratégica que acabou do outro lado temos o Schumacher que decidiu ficar a goleira de chuva foi genial cerca de 20 voltas a perder 10 segundos por volta à espera de um safety car que nunca veio não é? é estratégias estratégias assim um bocadinho arriscadas mas pronto eu noto que e é por isso que o mundo da Fórmula 1 é tão injusto também sempre que o Latifi marca pontos decidem mudar as regras o homem marca pontos ele marcou em Spa também não foi ou foi só na Hungria que ele marcou pontos agora por acaso não sei foi só na Hungria havia esta perseguição ao Latifi para o homem marca pontos ah não aqui coisas tão erradas isto não pode ser não sei o que é daqui para a frente corrida mansinha não aconteceu nada o Versapen foi embora o Leclerc parecia equivocar em segundo eis quando que os Ferrari mostram aquilo o melhor o melhor dos Ferrari este ano que é aquela gestão do pneu que não interessa qual é que é o composto mesmo nem o tipo nem a cor das fitas que estão ao lado do carro pode ser roxo amarelo ou azul é indiferente aquele pneu nunca aguenta no Ferrari não aliás a fotografia dos menores do Leclerc no final da corrida os meus afirantes já estavam bastante carecas e isso explica o facto de ele ter perdido bastante para o Verstappen portanto havia ali claramente um carro com muito understeer e o Leclerc não conseguiu gerir a situação não conseguiu aguentar o Pérez depois e acabou por é assim ele conseguiu aguentá-lo cortando a última chicane está calma mas depois é verdade depois foi ao VAR foi ao VAR e afinal já vamos falar sobre essa decisão também só aqui notas rápidas para depois falarmos sobre o momento final foi o coisa mais foi o anti-clímax de toda a temporada bem Ocon aguentou o Hamilton durosíssimo pá um piloto incrível este Ocon Alonso teve uma estratégia muito curiosa que foi portanto o Alonso estava atrás do Vettel portanto em sexto lugar se não estou em erro ao sétimo lugar o Vettel é que estava em sexta assim é que é durante várias voltas e para aí não sei faltavam o que dez minutos não oito minutos alguma coisa assim para o final do grande prémio Alpine decidi chamá-lo para trocar por pneus novos no que parecia ser a pior decisão de tudo o sempre de vá não vou dizer a história de Fórmula 1 mas vá parecia uma decisão de parfa porque o homem passa de sétimo e perdece em primeiro nisto o Alonso limpa toda a gente que está à frente dele para aí em cinco cinco ou quatro cinco ou seis voltas e na última volta passa o Russell também como quem não quer a coisa não é brincadeira e na última volta na última curva na última reta da meta o homem quase 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 que passa o Vettel terminam também opa a menos de um Yukitsuna também entre eles a décimos segundo o outro é incrível foi incrível não sei se viste o on-board mas o Alonso tinha o Alonso tinha aquela câmera no capacete dele pá é incrível aquele ângulo é inacreditável e ele basicamente faz uma uma ultrapassagem panzai mesmo na última curva ele seja o que Deus quiser cabe disto passa por cima do corretor e o Vettel só o último é que reparou o que é que estava a acontecer ele deixa o espaço suficiente só que depois o que aconteceu é claro na saída da curva basicamente quem é que tem mais overtake e o Vettel tinha mais overtake que o Alonso o Alonso por causa da câmara que ele tem no capacete tu vês o volante o dash e aqui ele diz overtake denied portanto ele basicamente no último momento ficou sem bateria e o Vettel conseguiu acabar à frente ele foi muito se o Alonso tem parado uma volta antes tinha passado sim sim tinha passado mas a questão é que a questão é que aqui há aqui uma de duas coisas que podem acontecer não sei se lembras da Turquia o ano passado ou em 2020 em que foi ocorrida toda a chuva sim quando o Alonso ganhou e que o Stroll fez a pole position exatamente o Stroll tinha feito pole position o Stroll meteu pneus novos na corrida e nunca os conseguiu pôr na temperatura portanto basicamente teve o resto do tempo 2 ou 3 segundos com o Grinning que ele não conseguia passar dali e acho que as equipas estavam com um bocadinho de medo dessa situação porque a situação era parecida a pista estava a secar mas não estava a secar o suficiente então o pessoal estava com medo de que os pneus novos não dessem a performance esperada só que Suzuk é um circuito com curver muito rápidas com muita carga nos pneus e que é fácil ele meter a temperatura mais do que mais do que na turquia porque também tinha aquele problema do asfalto ser novo e portanto a performance dos pneus novos era incrível mas mesmo assim não sei se por causa deste tal problema do Grinning se por ele estarem a dar tudo porque só faltavam 6 voltas para o fim a degradação destes pneus novos foi incrível antes de terminar dar nota que o Latifi aguentou os dois McLaren à frente aliás atrás e ficou à frente dos dois McLaren poderosíssimo é este o nível do poder de Latifi muito bem estávamos a falar há pouco que última curva antes da última chicane antes da reta o Leclerc já não consegue controlar o carro sai o Pérez que ali mesmo atrás queixas não sei bem do que e ficou então o Versailles em primeiro o Leclerc em segundo e o Pérez em terceiro escândalos os escândalos decisão mais rápida de sempre dos stewards de toda a história da Fórmula 1 os homens em dois minutos pá na última corrida para descobrirem-se o Pérez tinha feito ali qualquer coisa no safe tocar ou não ui aquilo foi quase uma semana para este senhor ó dois minutos penalização cinco segundos está feito o segundo lugar do Pérez pá não percebo isto a Fórmula 1 nestas coisas é muito amadora pá é uma inconsistência e uma incoerência tem-se não se percebe é tudo profissional mas parece que a estrutura a direção de corrida e tudo o resto à volta ainda é amadora ainda é como se fazia antigamente mas nenhuma desta malta é amadora não é? aliás o motivo pelo qual foram colocados as dois olha posso aqui dar uma perdinha esta fim de semana é pá este fim de semana posso passa aí então vai chau foram escolhidos precisamente estes senhores para serem os novos diretores de corrida que se estão a revezar precisamente por serem muito experientes sim mas os comissários de corrida mudam todas as corridas a garantir a rotada mas são gente experiente não é não não são pessoas é pá é uma malta que gosta de beber cerveja mas tu podes ser experiente repara quando tu dirias que és experiente no teu trabalho eu diria que sim e que também gostas de beber cerveja imagina não são exclusivos não é? pá tem que haver profissionalização disto toda a estrutura e não é a estrutura não é toda profissional estamos a falar do que? desculpa da direção de corrida sim claro que é profissional isto é tudo cada um decide como quer ninguém sabe o que é que faz as regras é uma mas desculpa lá mas desculpa lá Tiago mas acho que é bastante óbvio o que é que aconteceu na última curva e por isso é que a decisão foi rápida eu sei que sim mas porquê que por exemplo sei lá o Carlos Sainz quando no Brasil ficou em quarto lugar e não foi ao pódio por exemplo só depois de esperar não sei quantas horas depois foi revisto é porque isso foi uma colisão ou o tema do CFT Car do Pérez e não há pouco tempo porque isso foi uma colisão entre os dois carros que foi uma coisa mais subjetiva que tiveram de ver os replays e isto foi revelado toda a gente viu imediatamente toda a gente sabia que levava as imagens se não houvesse a decisão do título do Versailles a decisão tinha demorado muito mais tempo muito mais tempo isso não pode ser por causa do contexto que as regras mudam isso não faz sentido ou como já vimos este ano de continuar a existir terminar corridas atrás de safety car como é que não há uma solução para isto são estas constantes coisinhas que eu acho que a Fórmula 1 não está preparada para o crescimento que teve nos últimos anos para o mediatismo que tem neste momento para o boom sim há um ponto que é válido que há muito mais croutinho sobre o que se passa na Fórmula 1 agora do que vi antigamente agora ao mesmo tempo eu não concordo nesta instância específica que o que é que querias que eles tivessem uma espera mais meia hora só para estava decidido toda a gente concordou imediatamente não encontras um ser humano com olhos que aches que ele não devesse devesse levar com 5 segundos não tens isto é um facto isto é um facto mas desculpa lá alguém não alteram-se com decisões de direcção de corrida não Tiago tira lá o chapéu do vídeo não são factos não é assim eu acho que o que provou esta época é que o trabalho de direcção de corrida não é fácil que era o que nós dissemos no ano passado e que o Michael Masi para ter as comunicações de volta petição e que o Michael Masi já tinha uma petição para ter as comunicações de volta e que o Michael Masi nunca devia ter sido removido do posto porque ele fez o trabalho dele tão bem quanto podia ter feito esta cena do carro da corrida atrás do safety car em Monza o problema nem foi esse o problema foi a palhaçada que aconteceu antes da corrida acabar atrás do safety car e isso é que são as coisas que têm de ser melhoradas é verdade mas pronto ainda falta atenção ainda há coisas para decidir o título a luta cá atrás está arranhida nós agora as próximas corridas vamos só estar focados nisso antes de irmos para a classificação geral Beatriz que já nos vais contar como é que está tanto de pilotos como de construtores até porque há mexidas nos pilotos nomeadamente no último classificado só eu queria dar aqui uma nota um pensamento para vocês todos os anos agora temos um australiano e ir ao ar na fórmula 1 foi Michael Masi agora é Picardo querem arriscar no nome já para o ano Piastri aí não opa epá não too soon mas este ano ao menos substituíste perdeste um mas ganhas outro ponto que vem é verdade no passado acabámos com menos um bem vamos ver Beatriz classificação como é que está então estou no campeonato de pilotos desculpe só mais uma vez e é mais um australiano com o apelido italiano estão todos como é que tu lembras destas coisas a sério imagina é não sei isto deve ser um Masi italiano não sei Michael é Miquel é Masi não faço ideia estou a mandar o ar está a moar não sei parece é Miguel Massas não é não é interessante ok ok então no campeonato de pilotos temos então o Max continua em primeiro lugar e pronto continua em primeiro lugar e por lá vai se manter não é está agora com 366 pontos em segundo lugar Sérgio Pérez com 253 pontos em terceiro lugar Leclerc com 252 pontos ok em quarto lugar George Russell com 207 e em quinto Carlos Sainz com 202 pontos ui ui está aqui está forte isto está por acaso está e depois em sexto lugar Lewis Hamilton Lando Norris Esteban Ocon Fernando Alonso e a fechar o top 10 Valtteri Bottas com 46 pontos já não faz já não marca um ponto está para aí 10 corridas nem sei nem me lembro da última vez também temos aqui uma luta renhida pelo 15º lugar entre Lance Stroll e Schumacher com 13 e 12 pontos respectivamente e Latifi agora tem 2 pontos portanto está empatado Schumacher é a verdadeira luta é a verdadeira luta entre o herdeiro legítimo de Schumacher na Fórmula 1 o pai todos eles lutam para esse título claro 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 mas repara o Latifi tem os mesmos pontos que o Nick DeVries mas está à frente dele no campeonato porquê? porque a seguir aos pontos o que conta é ok depois dos resultados não não depois dos resultados em que tiveste pontos qual é que foi o teu melhor resultado a seguir a esse ah e de facto Latifi está à frente de facto tem vários resultados superiores ou o DeVries simplesmente não tem não tem outro resultado daí o DeVries está em emergência primeiro no campeonato de construtores já está a coacionar a contratação do DeVries neste momento por favor nem põe a ideia sim estava a pensar já no Latifi está à frente é melhor bem construtores no campeonato de construtores desculpa se eu vos alfataro eu ponho já o DeVries no carrinho nas próximas umas quatro corridas mandava gás e monta pois não é vale pensar disso nada que o Alonco Marco não fizesse não me surpreende lá está lá está no campeonato de construtores temos então a Red Bull em primeiro lugar com 619 pontos em segundo lugar a Ferrari com 454 como é que este campeonato de construtores também é entregue com 387 dias desculpa deve ser já a seguir no campeonato de construtores também o próximo grande primeiro deve ser entregue não mas há aqui uma grande diferença pois não sei como é que não ficou decidido já fiquei um bocado surpreendida mas também há mais pontos por corrida portanto é verdade é verdade ainda assim 25 mais 18 portanto vezes 4 está aqui uma diferença de quase 200 pontos acho que mais uma ou duas corridas sim talvez em Austin já daí não sei em 4º lugar temos a Alpine com 143 pontos e depois a McLaren com 130 em 6º lugar a Alpine com quantos Alpine com 143 e a McLaren com 130 em diferença de 13 pontos depois a Alfa Romeu com 52 a Aston Martin com 45 a Aze e a Alfa Tauri com 34 e a Williams com 8 pontos Muito bem Fantasy como é que foi meus caras como é que correu para vocês não sei eu não sei se vos aconteceu mas eu tinha uma Turbo Driver no Leclerc não no Pérez só que o Pérez agora está acima de 20 milhões ou com o Leclerc aconteceu o mesmo passaram-me para o Sainz sem a direcção da corrida não foi notificada sim 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 a mim passaram para o Goal o Turbo Driver Chip foi reassigned sim porque o Pérez passou o valor de 20 milhões e portanto mas isso é para a próxima corrida na corrida anterior de hoje tu Pérez não, não sim mas nesta corrida acho que sim eles já contaram para esta corrida o meu Turbo Driver foi o Guan Yuzu não foi, foi a Beatriz da Beatriz foi eu estou a olhar para o resultado dela ah então tu é uma sorte esta miúda é uma coisa impressionante vocês acreditam que eu ainda não mexi na minha equipe eu não mexi no fim de semana e os gajos fazem isto vamos então vamos então à corrida e em primeiro lugar tivemos a equipa On Purpose com 307 pontos em segundo lugar Abu Dhabi Scam F1 Team com 259 e em terceiro lugar Rajada com 234 parabéns aos três muitos parabéns em sétimo lugar de nós portanto nós três eu fiquei em sétimo lugar com 195 pontos 195 pontos e agora Heide Burger Racing em décimo sétimo lugar com 168 pontos e em décimo eu estou lá abaixo eu tenho 177 com 177 pontos pois porque uma Turbo Driver é o Guan Yuzu pois porque mim 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 e então em relação à classificação geral temos em primeiro lugar a equipe On Purpose com 3624 pontos recuperação incrível mas eles eram os Mega Drive os dois em primeiro e segundo lugar Abu Dhabi Scam F1 Team também com 3521 pontos nos primeiros o primeiro e o segundo lugar respectivamente da corrida também da semana da corrida em terceiro lugar Team One com 3485 pontos e agora as nossas classificações temos o João em 22º lugar com 3168 pontos a equipe do Tiago em 32º lugar com 376 pontos ui está ali muito a perto estou mais para baixo não estou a perceber é que nada me corre bem estás em décimo Beatriz estás em Beatriz estás a olhar para onde? ah estava aí mais para baixo olha eu ali décimo com 331 pontos epá que sorte reparem isto é o nível de sorte principiante não me fiz ideia eu não mexi na minha equipa vamos lá para o campeonato que te interessa Tiago só uma coisa está a dizer que na tua equipa eles tiraram o turbo da obra do Pérez para meter no Guanaju não do Leclerc da minha equipa ah da minha equipa tinha o Leclerc e eles tiraram o Leclerc para meter o Guanaju ah mas isso isso que calhar já foi na foi no Japão foi então não sabes porque é que eles fizeram o Guanaju porque é o segundo melhor que eu tenho lá o mais caro exatamente tens o Magnussen no Guanaju e o Chumac que eles meteram no melhorzinho porque é o Guanaju de facto ai meu Deus então se você está a penula do Leclerc está a esperar do que? é pá mas eu vá 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 Beatriz Casino ok Casino Beatriz Casino eu não quero falar disto Beatriz Casino eu estou a ver tu não é bancarrota eu não posso mais João como é que correu? pá correu mal para toda a gente para ti correu um bocadinho menos mal porque tu ganhaste cerca de 20 cêntimos com a tua aposta no Max pumbas portanto eu tinha apostado no Pérez para ganhar perdi se tinha apostado no Bottas no Top 10 perdi Beatriz tinha apostado no Sainte para ganhar não passou da primeira volta e no Top 10 perdeu o Tiago tinha aposto 10 euros no Max portanto ganha uns exorbitando 5 euros e 30 desculpa 5 dinheiras e 30 cêntimos de dinheiro e tinhas aposto 1990 dinheiras no Yuuki e perdeste-os é pá foi quase foi quase continuamos na cena das 3 magnitudes 3 horas de magnitudes eu não quero falar mais bora lá então Beatriz quanto é que metes? eu quero só pôr 10 cêntimos no Max para ganhar a próxima corrida não no final vemos para que imagina eu não tenho interesse nenhum Tiago não sei como é que tu queres mas eu para mim estou bem assim 10 cêntimos no Max eu só quero que me digas assim já não pode gastar mais dinheiro então não tenho isto a ver tens de meter o mínimo de 5 euros ai tem que ter 5 euros 5 euros no Max não no total podes pôr não no total então pronto então quero 10 cêntimos no Max e quero 4 euros e 90 no Daniel para me redimir ok esta esta minha ok João posso posso dizer podes eu vou meter 100 euros no Peras ok e vou meter 2 mil euros no Kevin Magnussen para terminar no top 10 ui fortíssimo quantos? 2 mil? 2 mil ok eu vou pôr no Leclerc 1 mil euros ok e vou pôr no Daniel 5 mil euros isto está está rinhido está rinhido está muito rinhido bem vamos próximo grande prêmio é Austin Texas afirmativo para recordar muito bem antes de fecharmos este episódio que já vai longo bastante vamos só falar sobre W Series o que aconteceu sim uma nota rápida ficaram sem dinheiro vão ter de cancelar a época mais cheia a passo real tomaram uma decisão estranha de ir a Suzuka e a Austin acho eu e depois acabaram por trocar não ficamos na Europa só onde é mais barato e mantemos a imagina não consigo não é vício não é não faz sentido mega logística para ir a Suzuka e para ir aos Estados Unidos pois mas ao invés de ir a Suzuka vamos a Singapura que é mais barato ou não pá a sério não faz sentido é pena eu sempre achei que o conceito não é bom porque estás a a mostrar que as raparigas conseguem ir correr com os rapazes para pôr-me as raparigas a correr umas com as outras não me parece gosto mais do conceito por exemplo Bizarre and Damies na resistência em que é escolher três três senhoras que andem bem e pô-las a ganhar aos rapazes ao Extreme em que são casais ou isso sim sim mixed acho que o conceito não era bom e depois o nível era baixíssimo tu tinhas a Jamie Child a ganhar aquilo fácil e depois a miúda que estava em última cinco segundos por volta mais lenta a Sofia Flores pronunciou-se várias vezes sobre esse sim o nível era fraquinho agora tinha uma coisa muito boa que era dava visibilidade dava um exemplo a miúdas de quatro cinco anos que digam aos pais olha eu quero andar de cartas a questão é continuamos eu concordo cem por cento contigo numa coisa que é nunca vai resolver imagina ter uma série à parte só para mulheres num desporto que é externally powered não faz sentido não há motivo nenhum para termos uma série à parte para mulheres e que é imenso que a mulher exatamente é a mesma coisa porque é que devemos ter uma série à parte para mulheres que é mais fraca os carros são meio manhosos não têm dinheiro o nível é baixo nem todas as mulheres que estão a mais alto nível do desporto querem competir não faz sentido nenhum e pronto é o que temos acho que é um excelente segue para os baralhantes da semana não é é verdade os baralhantes financeiros é os baralhantes pelo desastre da série não é ok não é de qualquer tipo de outro comentário deixa-me que uma piada se a vermelhês ao volante não não enfim se a queira por ser sério é cancelado imediatamente é não eu sei estacionar em paralelo ficas a ser especialmente nos carros desculpa 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 entrou entrou é bom que me peças desculpa bem João João tu hoje traz-nos algo aliás tu falaste-nos deste acidente com bastante entusiasmo quero explicar opá creio que estamos a falar de eu sinceramente não eu sinceramente não não fiz as investigações a fundo que devia ter feito sobre isto parece-me que isto é British GT Brands Hatch portanto temos um Porsche à frente de um Austin Martin o Porsche leva um toque na traseira perde o controle do carro vai basicamente de costas contra morto de pneus acaba por galgar esse morto de pneus e acaba pendurado numa árvore é surreal é totalmente surreal acaba pendurado não sei mas tinha Marshalls por baixo que é a parte mais tinha um posto de Marshalls por baixo que é a parte mais preocupante assustadora agora está tudo fixe não é? é uma daquelas sim toda a gente viu bem os pilotos Marshalls está tudo ok agora é um daqueles exemplos dos postos motorizados em que tipo tu não podes prevenir tudo repara isto é uma saída de uma curva onde não há razão para haver um acidente não há razão para haver nenhum acidente percebes os carros estão a uma velocidade relativamente baixa estão a sair da curva na entrada da curva é quase uma reta não há mas a verdade é que esses acidentes estranhos podem acontecer em qualquer altura e o carro foi exatamente tu tens o posto dos Marshalls e depois tens 200 metros para um lado 200 metros para o outro nada e o carro foi exatamente a minha cara ali mas pronto é um acidente impressionante e aparatoso mas está tudo ok vão ver o link que está na descrição para se querem ver um Porsche pendurado numa árvore tipo Casa de Árvores por mim deixavam ali as crianças e ali brincavam Casa de Árvores Casa de Árvores era uma espécie de olha aquela árvore que fruta é que dá dá Porsche dá Porsche cai-me Porsche dali é uma Porsche é uma Porscheira não chega desculpa lá mas é aqui que eu estabeleço o limite estas piadas estão muito más e já chega ok já chega não chove não sai quando é que chega o teu rebento que tu estás pronto para chegar estou a treinar para estas piadas incríveis destas piadas por favor mas amigos e nesta nota animada terminamos mais uma temporada do campeonato e ainda temos mais 4 episódios deste programa em que vamos falar de corridas de casados e solteiros de forma feijões vai ser muito giro eu proponho que o podcast aqui para a frente não tenha alinhamento eu também seja o caos nós entramos é porque normalmente é tão organizado não é? porque se for por mim falamos da semana da Beatriz é isso? então Beatriz o que é que aconteceu esta semana? enfim não vamos que as maiores já quero decartir posso só uma nota rápida se determinar já que a conversa vai curta este fim de semana foi o Sturil Classics o meet de carros clássicos no Sturil onde eu fui lá o nosso ex-convidado Pedro Matos foi lá correr e acabou em 1ª da sua classe e em 2º lugar na geral com um Lotus Elan que infelizmente não conseguiu ganhar um Porsche que tinha mais 200 caval do que ele mas quer dizer a classe era tipo Seat Ibiza de 93 não era bem mas havia lá carros incríveis tinha as Lotus dos anos 70 com efeitos só o carro com o André que foi no primeiro do mundo e é um evento incrível que recomendo a todos pronto e pronto é isso aí e um abraço ao Pedro e parabéns parabéns Pedro está feito já sabem daqui a duas semanas daqui a duas semanas vão certo? é duas semanas duas semanas corrida em Austin Texas Estados Unidos não percam mais um episódio de domingos e até lá divirtam-se até à próxima adios é 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 Podemos! O último lugar no final do lado 1, vem o jogo de um ganho! O que é esse cara fazendo? Eu só quero dizer que você é uma liga. Coelho maco e cheespa! É outro podium! Estou estúpido para quem estava no front. Eles queriam nos matar ou não? Você acredita? Você acredita?